Obrigada, por um minuto, Sra. Rodrigues. Os dados são utilizados para detectar as vítimas de tráfico, existem dados reais sobre o número de vítimas, com o fluxo de migrantes na Europa como se tem desenvolvido a prevenção, como têm protegido crianças e mulheres que são os alvos principais dos traficantes, mas quantos traficantes foram detidos na União? Temos nós esses dados? Esta falta de informação soa de facto a pouco, a muito pouco. Repare que há cerca de 10 mil crianças migrantes desaparecidas em solo europeu. Muitas delas terão sido vítimas de tráfico, o que mostra claramente uma falta de coordenação, de cooperação e uma incoerência política quanto aos resultados. O que é mais trágico, nem a nossa incapacidade de criar medidas eficazes, é que neste momento, entre os quais 21 milhões de crianças traficadas em todo o mundo, muitas estarão a trabalhar ou a serem vítimas de exploração sexual. A maior parte delas ainda tem fé em nós. Muito obrigada. Obrigada.